Boa noite. Ele comanda o braço brasileiro de uma organização internacional criada para combater a corrupção no mundo. Subornos, propinas, financiamentos irregulares de campanhas políticas, relacionamentos impróprios entre empresários políticos e funcionários públicos são práticas muito comuns e também muito perversas. Elas barram o desenvolvimento da ética e da cidadania e barram também o desenvolvimento da economia. Para discutir esse tema, o Roda Viva Entrevista esta noite, Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da organização não governamental Transparência Brasil. Cláudio Weber Abramo é jornalista, bacharel em matemática pela Universidade de São Paulo e mestre em filosofia da ciência pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Foi editor de economia do jornal Folha de São Paulo, secretário executivo de redação da Gazeta Mercantil e comanda as ações da Transparência Brasil, desde a criação da entidade, há quatro anos. A organização não governamental é ligada à Transparência Internacional, que surgiu em 1993 na Alemanha e já levou a 60 países seu trabalho de combate, não só a grande corrupção nas transações e contratos nacionais e internacionais, como a corrupção política e a pequena corrupção dos cidadãos. O problema tem escala e interligação mundial, mas varia de país a país conforme a percepção que governos e sociedades têm da corrupção e como ela é combatida. Nas estatísticas da Transparência Internacional, em 133 países, os menos corruptos são a Finlândia, em primeiro lugar, seguida da Islândia, Dinamarca e Nova Zelândia, Singapura, Suécia, Holanda, Austrália, Noruega e Suíça. Não por acaso, países que apresentam os melhores níveis de democracia e cidadania. Na relação dos mais corruptos, entre os 133 países analisados, Bangladesh está em último lugar. O Brasil aparece em 54º, atrás de Cuba, do Uruguai e bem mais atrás do Chile. No índice de avaliação de 0 a 10 criado pela Transparência, o Brasil, em 2002, tinha 4 pontos. Em 2003, ele aparece um pouco menos corrupto, com 3,9 pontos, situação mantida em 2004. Na pesquisa sobre a percepção da corrupção, entre 4 mil empresas brasileiras, 74% delas consideram que a corrupção é um grande obstáculo ao desenvolvimento empresarial. 87% registram que a cobrança de propinas e o nepotismo ocorrem com alta frequência em licitações públicas. E 83% apontaram corrupção na fiscalização tributária. Quanto à experiência que essas 4 mil empresas tiveram com a corrupção, 70% delas disseram gastar até 3% do faturamento com propinas. Para 25% dessas empresas, esses custos vão de 5% a 10%. 62% dos pesquisados relataram que já estiveram sujeitos a pedidos de propinas. 25% chegaram a receber pedidos de propinas para obter licenças do poder público. E 50% já foram objeto de achaques por fiscais tributários. As investigações melhoraram no país. O número de denúncias e prisões aumentou. Mas a corrupção ainda é um desafio ao Brasil, além de ser um fator de atraso. Estudiosos analisam que propinas e subornos contaminam o ambiente de negócios e prejudicam o desenvolvimento econômico. Da mesma forma que na política bloqueia a democracia e a cidadania ao financiar de forma irregular as campanhas eleitorais e depois fazer mau uso e até desviar dinheiro público. Para entrevistar Cláudio Weber Abramo, da ONG Transparência Brasil, nós convidamos Gerson Camarote, repórter de política da sucursal de Brasília do jornal O Globo. Lourival Santana, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo. Maurício Dias, jornalista e colaborador da revista Carta Capital, que está lançando o livro A Mentira das Urnas, crônica sobre dinheiro e fraude nas eleições pela editora Record. Fernando Rodrigues, colunista e repórter da sucursal de Brasília do jornal Folha de São Paulo. Marcelo Mendrone, promotor de justiça criminal da cidade de São Paulo e ex-chefe do GAECO, grupo de atuação e combate ao crime organizado do Ministério Público Estadual. E Cláudio Couto, cientista político da PUC, Pontifício Universidade Católica de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede pública de televisão para todo o Brasil, incluindo Brasília. E também pode ser acompanhado através da Rádio Cultura AM em 1.200 kHz. Se você quiser participar do programa, pode fazer a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão pelo telefone, que é o 0-11-252-6525. Pode ainda utilizar o nosso fax, que é o 0-11-3874-3454 ou o contato pelo endereço eletrônico do programa, que é rodaviva.tvcultura.com.br. Cláudio, boa noite. Boa noite. Bom, eu queria fazer uma correção, porque você aí nos alertou para o fato de que o índice de 2004 não saiu ainda, aquele índice de 2002 eram 4 pontos e baixa para 3,9 em 2003. Queria aproveitar para perguntar, como é que se chega a uma nota desse tipo? Que tipo de indicadores se são cotejados? Bom, esse é um indicador de percepções de corrupção, de opiniões de pessoas a respeito da corrupção nos países. Esse índice é feito, na verdade, uma cesta de índices. Existem muitas empresas e instituições internacionais que examinam os riscos que estão envolvidos nos países para investimentos, especialmente. Então, se faz uma série de perguntas, está certo? Para interlocutores que são advogados de bancas internacionais, funcionários de bancos, membros de entidades multilaterais, etc. E se pergunta várias coisas, entre as quais, qual é o grau, o nível de corrupção que se imagina existir nos países. A transparência internacional, por via de um economista alemão, chamado Johann Landersdorf, coleta esses índices, faz uma normalização estatística e produz essa nota que vai de 0 a 10. É bom observar que o índice de percepções de corrupção da transparência internacional não é um índice que diz respeito apenas ao executivo federal, no caso do Brasil, por exemplo. Diz respeito ao país. É o grau de corrupção percebido no país como um todo. Ô Cláudio, o que eu pergunto é o seguinte, o governo, o presidente Lula, quando o candidato se comprometeu, inclusive com a transparência, em criar critérios para diminuir a corrupção no país. Hoje, como é que está, um ano e meio do governo Lula, pouco mais de um ano e meio, a corrupção aumentou, diminuiu, como é que o senhor avalia isso? Bom, é impossível responder essa pergunta dessa forma. Quer dizer, eu não sei se a corrupção aumentou ou diminuiu. O governo Lula, como você disse, quando era candidato, ele assinou com a Transparência Brasil um documento que se chamava Compromissos Anticorrupção, em que nós havíamos definido uma série de medidas concretas para combater a corrupção. Durante o primeiro ano do governo Lula, esses compromissos basicamente não foram cumpridos. As medidas que nós havíamos sugerido para combater a corrupção, naquele documento, não foram adotadas. Mas, a partir do final do ano passado, mais ou menos, e mais especialmente depois do caso Valdomiro Diniz, o governo Lula passou a ter uma atitude diferente com respeito a essa questão da corrupção, do combate à corrupção. Antes, havia uma atitude um tanto arrogante, eu diria, ou uma atitude que negava um pouco o diálogo a respeito da questão. E, depois, com o aprendizado do poder, houve um amorecimento, digamos, uma forma mais aberta de discutir questões. Mas, nós temos, por exemplo, uma relação muito boa com a Controladoria-Geral da União, com o ministro Aldir Pires e sua equipe, em torno, está certo, de programas e de iniciativas do Estado. Porque, em relação a isso, o projeto das parcerias público-privadas, a transparência começou a questionar problemas nesse projeto. Foi aprovado na Câmara, sem nenhuma discussão. Por que agora o governo resolveu chamar, o senhor esteve lá semana passada, inclusive, conversando com o ministro Guido Mântica, o que é que fez o governo mudar de posição? Bom, eu não estou, eu não saberia responder pelo governo, está certo? Esse episódio é interessante. O projeto de lei de parceria público-privada estava tramitando no Congresso, mais ou menos, sem ser percebido. E, em fevereiro deste ano, nós levantamos a questão das vulnerabilidades que esse projeto apresentava, tanto para a lei de responsabilidade fiscal, quanto com respeito à probidade dos negócios que se fariam no âmbito desses projetos. Desculpe interromper, resumidamente, o que vocês... Nós criticamos, basicamente, a falta de cuidados com a lisura dos negócios que se fariam, das licitações que se fariam no âmbito de PPPs. Levamos isso ao Congresso, levamos as nossas preocupações ao Congresso, ao ministro Mântica, ao ministro Palocci, por carta, está certo? Por relação à distância. E não houve muito diálogo durante todo esse período, até que, mais recentemente, coisa de um mês, meio, dois meses atrás, o Ministério do Planejamento passou a discutir mais essa questão. E, na semana passada, o Ministério se manifestou favorável à adoção de quase todas as nossas críticas. Agora, Cláudio, invertendo o papel aqui, eu sou um pesquisador da Transparência Brasil fazendo essa pesquisa que vocês fazem. Você, o diretor de banco, a sua percepção é que melhorou ou piorou a situação da corrupção no Brasil? Olha, eu não estou sendo vaselino, está certo? Corrupção é um fenômeno que ocorre secretamente. Ele envolve, potencialmente, todas as interações entre o Estado e a sociedade, todas. E é muito difícil de determinar o momento em que ela ocorre ou deixa de ocorrer. Então, afirmar-se que a corrupção aumentou ou diminuiu significativamente é impossível. Mas, Cláudio, você nota nessa atual administração federal algum ato ou medida que tenha sido tomada que possa diminuir a janela de oportunidade para a corrupção? E, se sim, qual medida foi essa? Bom, eu acho que o governo federal atual não adotou aquela medida fundamental que teria sido necessária, que era de tratar a corrupção como problema estratégico, tratar estrategicamente o combate à corrupção. Isso ele não fez no início, quando se assume. Com o tempo, vários agentes do governo se deram conta de que um ataque mais consertado é necessário. Isso está ocorrendo fundamentalmente na CGU, na Controladoria Geral da União, em que há tentativas de conduzir programas nessa direção. Deve-se observar, no entanto, que a CGU tem limitações de natureza institucional, está certo? Ela não tem ascendência sobre os demais ministérios, ela só tem o poder de corrigidoria, ela não pode impor aos demais ministérios, por exemplo, a adoção de programas de levantamento de mapas de risco no processo administrativo. E de três medidas que seriam necessárias, por exemplo, em nível federal geral, para melhorar? No executivo? Bom, um, seria necessário submeter as áreas que são mais vulneráveis, mais potencialmente vulneráveis, que são licitações públicas e arrecadação tributária, essas são onde corre mais dinheiro e, portanto, onde tem mais vulnerabilidade, submeter essas áreas a um levantamento sistemático do processo administrativo que leva ao ato de corrupção. Isso se faz examinando o processo administrativo. Mas quem faria isso? O próprio governo. A corrigidoria? Não, não, não. Isso tem que ser feito pela própria instituição. Porque existem muitas instituições. Cada ministério com órgão de controle interno? Exatamente. O Angusma? O Angusma é uma peça desse mecanismo, ao colher informações da sociedade, passar para o Estado e, com isso, melhorar o seu processo gerencial. O mecanismo de avaliação das decisões que são tomadas, do processo que leva a decisão, que é o processo administrativo, ele precisa ser examinado para verificar onde é que o arbítrio do administrador pode se exercer e a medida compensatória precisa ser definida. Não dá para fazer isso no atacado. Isso tem que ser feito em cada caso. Não é vontade política? Basta ter vontade política para acabar com a corrupção? Não, não basta. Você precisa de... é necessário... A vontade política está no momento em que você diz, faça citar o programa. Mas, daí para frente, é trabalho. Trabalho duro. Não é conversa feiada no momento. Claudio, só uma coisa. Você se propuseram uma agência de controle à corrupção, de combate à corrupção. No que isso se diferenciaria do TCU, da Corregidoria, da própria ação do Ministério Público? Quer dizer, que estatuto que teria uma instituição desse tipo? Nós, aliás, em má hora chamamos isso de agência, porque a agência tem um mau nome. Mas, a ideia era exatamente aquela que eu... Melhor do que Conselho. Melhor do que Conselho. Grupo de trabalho. A omissão é terrível. Mas, enfim, como se deu o nome, a ideia era a mesma que eu mencionei há pouco. Quer dizer, seria um organismo que concentraria as ações estratégicas de combate à corrupção. Quais ações estratégicas são essas? Primeiro, primeiro não na ordem de prioridades, mas, enfim, o que me ocorre. O levantamento sistemático de informações estatísticas sobre o funcionamento do Estado. Sem informação, não há combate à corrupção, não há melhoria de eficiência de maneira geral. Então, o Estado brasileiro é muito carente de informação a respeito do seu próprio funcionamento. Então, levantar sistematicamente informações, sistematizá-las, colocá-las à disposição do administrador e do público. Estabelecimento desse processo que eu mencionei anteriormente, de levantamento sistemático das vulnerabilidades que existem no processo administrativo, institucional administrativo. A definição das medidas compensatórias para esses riscos. Há mecanismos, como já foi aqui mencionado, de ombudsman, de ouvidor, certo? De trazer as informações do público, processá-las, devolvê-las para o público, levar para dentro da administração. Processos de treinamento de funcionários para o exercício de suas funções. Uma das causas da corrupção é claramente a falta de... A carência na preparação do funcionalismo público é um fator gerador de corrupção. Você disse... O seu Tribunal de Contas já não faz boa parte desse trabalho? Não, o Tribunal de Contas não é quase nada disso. O que o Tribunal de Contas deveria fazer? Quer dizer, se a gente não pudesse discutir uma autonomização, uma reformulação do trabalho do Tribunal de Contas, ao invés de criar mais um órgão que talvez se sobreponha a uma série de outros que nós já tenhamos? Não, tudo bem. Agora, o Tribunal de Contas não tem essa função, não tem a prerrogativa de impor à administração programas de melhoria do seu processo administrativo, não tem. É um órgão auxiliar de outro poder. Além de tudo, é composto por indicação política. Agora, se o Tribunal de Contas pudesse ser a eles atribuído a essas funções, tudo bem, isso não tem importância. Quer dizer, o importante é que exista um organismo que centralize as políticas de combate à corrupção. E o que seriam essas medidas compensatórias que você mencionou aí? Quer dizer, onde tem mais risco, tem que compensação nessa? Por exemplo, um papel precisa passar de uma... Chega numa repartição levada por uma petição de um cidadão e percorre ao longo de sua existência dentro da repartição uma série de... Guichês. Escrivaninhas ou guichês. Quem decide o que em cada ponto? Será que aqui não existe? Então, você tem que examinar cada um deles, cada processo, verificar. Existe aqui a possibilidade de aquele agente público criar uma dificuldade para vender uma facilidade? Se existe, sim, não. Qual é? Que tipo de dificuldade ele pode criar? É pedir um selo? É solicitar ao cidadão que ele se dirija a não sei que outro lugar para arrumar um outro documento subsidiário? Seja como for, né? Quer dizer, você tem diferentes maneiras de criar dificuldades. Claro, Cláudio. Então, você vê quais são e qual é a medida compensatória. Você racionalizar o processo administrativo nesse exemplo. Cláudio, porque o que se percebeu no governo Lula é que se esperava que com a mudança e uma troca de cargos houvesse uma renovação no governo e, pelo menos, inibiria, num primeiro momento, a corrupção. Se percebeu, pelo menos, nos casos que foram divulgados, como foi a máfia lá no Ministério da Saúde, se percebeu que, rapidamente, pessoas colocadas pelo PT se corromperam e participaram do esquema ali de propina, tudo. O que leva essa velocidade de pessoas a se corromperem no governo, inclusive no governo que combatia a ética, que combatia, não, que defendia a ética com o princípio? Veja, eu acho que você coloca uma questão que é interessante, que é a seguinte. Não se combate a corrupção a partir de um ponto de vista moral, simplesmente. Quer dizer, a corrupção não é combatida por pessoas que dizem eu sou honesto ou eu não admitirei. Os meus auxiliares são pessoas íntegras. Por quê? Porque a oportunidade que se cria, que existe nos mecanismos, nas relações que os organismos do Estado mantêm com a sociedade, ela está lá, independentemente das pessoas. Muitas dessas pessoas são vulneráveis a essas tentações. Então, você não ataca a corrupção dizendo, simplesmente, que os meus auxiliares são honestos, porque, em primeiro lugar, não se sabe se são mesmo. Você ataca a corrupção reduzindo a possibilidade de o agente público exercer o ato administrativo ou institucional que leva à possibilidade de lhe pedir uma propina. Cláudio, nós estamos em um ano eleitoral. Em que medida a arrecadação de campanha contribui para esse elevado nível, desse percentual elevado de corrupção no Brasil? Talvez também tenha uma vertente de resposta para essa pergunta do Gerson. E você acha que o financiamento público resolveria isso? Veja, o financiamento de campanha política é uma forma de o financiador ganhar uma certa ascendência sobre o financiado, se esse financiado for eleito. Bom, então o sujeito recebe um financiamento de uma empresa e ele se sente na obrigação, depois é cobrado, de devolver o favor. Isso se dá em tanto maior medida quanto menos disperso, ou seja, menos variado, é o financiamento daquele candidato. O candidato que tem muito financiamento de pequeno ou pequena monta, deve pouco a uma porção de gente. Aqueles que têm poucos financiadores em grande volume devem mais a cada um deles. Como é que isso poderia ser monitorado? Isso é uma medida compensatória. Eu vou dar um exemplo da PPP, que foi mencionada aqui anteriormente. Na comissão especial da Câmara dos Deputados que examinava a PPP, o projeto de lei de PPP, havia uma predominância bastante grande de pessoas que haviam sido financiadas pelas grandes empreiteiras, de donos de empreiteiras, de ex-funcionários de empreiteiras. Foram parar ali por acaso. Foram parar ali por acaso. Impressionante. Bom, então, que medida compensatória se podia tomar com respeito a isso no Congresso, na Câmara, no Senado? Na Câmara, em especial. A comissão de ética da Câmara deveria determinar que, de acordo com o padrão de financiamento do deputado, ele não pode participar de comissões X ou Y. Então, se o sujeito for, tivesse sido majoritariamente financiado por bancos ou empresas de saúde, ou sei lá o quê, ele não pode participar de comissões que tenham recopilhado. Mas isso não estimularia a contribuição por baixo do pano? Não sei se estimularia ou não. O fato é que... A repressão não empurraria essa contribuição que hoje é percentual? Esse é um argumento que diria que a maior visibilidade sobre o processo de financiamento estimularia o financiamento de Caixa 2. Não sei se isso é verdadeiro, não sei se é impossível responder a isso. Agora, você me perguntou se o financiamento público de campanha ajudaria a melhorar a situação, enfim, das relações que existem entre financiado e financiador. Veja, o financiamento público de campanha está sendo muito advogado por uma porção de gente que aponta os seus benefícios. Um evidente benefício é a redução do poder econômico, está certo? Nas eleições, porque candidatos não poderiam ser diretamente financiados por financiadores. O financiamento público de campanha, no entanto, tem defeitos que precisam ser mais bem discutidos. Primeiro, ele é quase sempre acompanhado da necessidade de os partidos montarem listas em eleições. O eleitor deixaria de votar em candidatos individuais, passando a votar em lista. É isso que está, por exemplo, no projeto que está em discussão na Câmara. Senão você não sabe quem você financia, né? Senão você não sabe quem financia. Exatamente. Não, sim, mas não por isso. Simplesmente, um partido recebe dinheiro, está certo? E, em vez de distribuir o dinheiro por igual pelos candidatos, o que criaria um problema logístico, no mínimo, o partido publicaria, registraria uma lista de candidatos e o eleitor votaria naquela lista. Bom, primeiro problema. Como essas listas seriam formadas? Não sei se é uma boa coisa dar tanto poder assim para a burocracia dos partidos. Os partidos brasileiros são o que a gente sabe que são, né? Então, você vai dar esse poder para os burocratas e para aqueles que controlam os partidos. Segundo, não é verdade que o financiamento público de campanha exclusivo, ou não exclusivo, reduziria o caixa 2 de campanhas. Porque o financiamento público de campanhas, a impossibilidade de um candidato isoladamente receber dinheiro, individualmente receber dinheiro, não quer dizer que partidos não acumulariam caixas 2. O exemplo da Alemanha é típico, quer dizer, mostra bem o que aconteceu. Na Alemanha, o Helmut Kohl, que era o principal advogado de financiamento público, acabou sendo apanhado gerindo o caixa 2 do partido dele. Certo? Ah, esse tipo de discussão precisa acontecer para que se compreenda melhor que as vantagens e desvantagens do sistema de financiamento público. Não estou dizendo que ele siga o financiamento público seja necessariamente pior do que o financiamento como é feito no Brasil hoje. Agora, é necessário entender bem quais são os prós e contras. No bloco anterior, você respondeu a pergunta formulada também por Rodrigo Madureira, de Campo Grande, que é estudante de direito, sobre o financiamento público de campanhas. E eu coloco aqui quatro perguntas de telespectadores sobre, basicamente, o mesmo tema. João Brasil, de Brasília, quer saber o que você acha da ênfase da campanha publicitária no horário eleitoral, ser sobre os candidatos e não sobre os partidos. Mais especificamente, Márcio Miranda, de São José dos Campos, que é piloto, quer saber como é que a Organização Transparência Brasil atua em relação ao processo eleitoral em cidades como São José dos Campos ou São Paulo. Júlio César Guedes, de Campinas, técnico e mecânico, pergunta como é que é possível um candidato a vereador numa cidade como Campinas pagar em um só show 150 mil reais para uma banda? E Alfredo Ferraz, de Pernambuco, comerciante, diz que ele é um ex-funcionário público, secretário de Turismo do município, que foi afastado por não apoiar o prefeito. E diz que 80% dos funcionários têm vantagens pessoais com relação à prefeitura. São funcionários fantasmas e tantas outras questões. e ele quer saber como é que, digamos, a lei deveria agir para obrigar esses funcionários a atuarem corretamente. Bom, são vários assuntos. Mas todas, no fundo, giram sobre eleições e o que isso significa. É. Ah, bom, veja, a estrutura partidária brasileira é notoriamente frágil, certos partidos não têm muito enraizamento na sociedade, e disso decorre uma boa parte das mazelas que afetam eleições no Brasil, a falta de relação dos partidos com a base eleitoral. Os partidos, então, não têm um processo de... Eles não cumprem adequadamente a sua missão, a sua função de educar o eleitorado politicamente. A pobreza do Brasil faz também com que as populações sejam politicamente muito ingênuas, certo? Não há muito desenvolvimento político. E, numa situação como essa, os aventureiros nadam de braçada. No Brasil, há um problema da assunção ao poder de candidatos que não representam nada, representam apenas interesses privados, deles próprios ou de outros. Enfim, esse é um problema notório brasileiro. Como é que isso pode ser resolvido? No longo prazo, só pode ser resolvido pelo crescimento da consciência política da população. Não há uma outra maneira. Na última observação, como é que se pode fazer com que o funcionário público cumpra adequadamente o seu papel? Bom, existe uma série de legislações que obrigam o sujeito a cumprir o seu papel. Ele pode ser denunciado por descumprimento de suas funções, por diversos motivos, e existem muitas instâncias para isso. Um dos problemas que existem no Brasil é o mau funcionamento desses mecanismos de controle. Muito porque a informação sobre o Estado, e isso diz respeito àquilo que os candidatos prometem e depois não fazem também, a informação sobre o Estado é pouca. há pouca acessibilidade do cidadão àquilo que o Estado tem como informação, que gera ou que detém. Um dos principais mecanismos de se combater a ineficiência administrativa, não apenas a corrupção, mas a ineficiência administrativa de maneira geral, é o grande aumento da informação que é disponibilizada ao público. Acesso à informação é uma coisa extremamente importante para melhorar a sociedade. Isso diz respeito a todos os aspectos dessa relação, incluindo-se eleições, incluindo-se, por exemplo, no padrão de financiamento, se você pegar o padrão de financiamento eleitoral que a gente estava falando antes, esse padrão de financiamento eleitoral deve ser combinado com o comportamento legislativo dos indivíduos eleitos. Muito bem, a gente vai ao Senado e à Câmara, para ficar só nesses. Onde é que está sistematizado o comportamento legislativo dessas pessoas? Como eles votaram? Como é que foi que eles se comportaram com respeito a questões que passaram por suas mãos, nas comissões ou no plenário? E cruzar isso com quem pagou a... Com quem pagou as suas campanhas. Essas casas legislativas têm essas informações. Tudo isso é informatizado direitinho lá. Agora, existe uma política deliberada, tanto do Senado quanto da Câmara, de não facilitar o acesso do cidadão a essas informações. A informação está lá, mas ela não é disponibilizada de uma forma simples. É bastante difícil de você descobrir qual é o comportamento dos deputados e senadores. Exige um trabalho todos os meses ali, porque sai dos arquivos difíceis de consultar, cruzar é difícil. Não é um banco de dados que o indivíduo chega lá na internet, entra e verifica. Como é que foi que o deputado Fluminense votou assim, assim, a sala? Isso tudo são as dificuldades. Como a gente está no meio de um processo eleitoral agora em 5 mil e quase 600 cidades, o que você recomendaria para um eleitor que está no interior ou que está aqui em São Paulo ou em qualquer outra cidade nesse processo eleitoral? Faltam três semanas aí para a eleição. Dada todas essas dificuldades, o que ele pode fazer? Ele pode ir à internet, ele pode buscar que tipo de informação para daí cobrar mais responsabilidade daquele em que ele depositar o voto? Bom, a informação sobre os... Depende do candidato. Quer dizer, candidatos que, por exemplo, que buscam a reeleição como vereadores e prefeitos, informação sobre o seu desempenho está disponível em diversos locais. Por exemplo, o comportamento do município com respeito à lei de responsabilidade fiscal, o desempenho daquele município com respeito àquilo que ele recebe do Tesouro Nacional por repasses. Essas são informações públicas, elas estão no município da Fazenda, estão na Controladoria Geral da União, estão no TCU. O cidadão pode procurar. A maior parte do cidadão não tem acesso direto porque não tem acesso à internet. Está certo? As organizações da sociedade que trabalham nas cidades, essas sim devem buscar informação e divulgar informação. Esse é o papel de uma organização não governamental. Senão o cidadão teria que ser um pesquisador especializado em buscar, juntar, cruzar dados e não é, né? Ele não é, Marcelo. Ele não pode esperar para o cidadão. Só uma comparação. Só uma comparação. Nós falamos bastante de formas de prevenção à corrupção e etc. Queria falar um pouquinho, tocar no assunto do combate à corrupção, no que diz respeito mais diretamente à ação da Justiça, da Polícia, do Ministério Público, enfim. A gente está passando aí por uma situação de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Em razão dos poderes investigatórios do Ministério Público. Então, eu diria que nós temos de um lado Suécia, Dinamarca, esses países citados, Estados Unidos, Alemanha, Itália, enfim. E de outro lado, tão somente Quênia, Uganda e Indonésia que não permitem uma investigação direta do Ministério Público. Eu queria te perguntar o seguinte. Você acha que se o Supremo vier a decidir pela não possibilidade de investigação do Ministério Público, isso pode ser um fator que vai gerar um descrédito da sociedade, incrementar a corrupção e também gerar um descrédito na economia no exterior por falta de confiança nas instituições públicas brasileiras? Eu acho que certamente. Eu acho que o Ministério Público, esse caso que está em julgamento na Corte Suprema, ele é muito importante. para o telespectador, que não sabe, a prerrogativa de investigar que o Ministério Público tem exercido está sendo contestada. E essa contestação, se vingar, se o Supremo resolver que o Ministério Público não pode investigar, isso vai prejudicar vários processos, muitos processos que estão em julgamento e vai impedir que no futuro o Ministério Público, que tem sido uma força muito importante no combate à corrupção no Brasil, faça investigação, o que é absurdo. Nós consideramos esse tipo de coisa absurda, certamente causará um recrudescimento da corrupção, com certeza, e de outros ilícitos, está certo? Claro. E, de certo, seria prejudicial. De certo. Ô, Cláudio, o tesoureiro do PT, Delube Soares, anunciou em julho uma campanha nacional de arrecadação de fundos para a construção de uma sede e aquisição de uma sede do partido aqui em São Paulo. Chegou a anunciar, inclusive, que iria consultar e pedir recurso para 15 mil empresários. O senador Tasso Gereissat chegou a comparar as PPPs como uma espécie de lei para o Delubio deitar e rolar. Como é que o senhor avalia isso daí? Essa iniciativa do PT no poder, governando o país e, ao mesmo tempo, arrecadando dinheiro para comprar uma sede partidária? Olha, eu acho que o PT, como qualquer partido, tem o direito de arrecadar dinheiro para construir sua sede partidária. Eu não vejo muito bem qual é o problema que existe aí. A relação que você está estabelecendo entre o projeto de PPP e eventuais... Eu não, senador Tasso. Tá bom. E eventuais ambições de caixa do PT, eu acho que essa é uma acusação tanto... É muito difícil de provar uma coisa dessa, certo? Eu acho um pouco excessivo isso. Eu acho que há... Embora eu não seja pessoalmente um entusiasta de PPP, eu acho que já existem mecanismos suficientes para você direcionar os recursos do Estado. Enfim, mas acreditam que PPP sejam importantes para agariar recursos para investimentos em infraestrutura e tal. Muito bem, aceitemos isso. Esses argumentos são, enfim, são respeitáveis. têm gente irrespeitável que defende o mecanismo de PPP. Isso não, eu acho um pouco excessivo dizer-se que o projeto de lei de PPP tem uma função de financiamento do partido. Vamos voltar para a eleição, Só para fechar aqui, não, vou voltar aqui, só para fechar aqui um ponto aqui. O PT, nesse processo de arrecadação da campanha, o Banco do Brasil chegou a ajudar um show do partido em Brasília, do Zezé de Camargo Luciano. O bebê depois foi obrigado, o porcão, que foi a churrascaria, foi obrigado a devolver o dinheiro para não caracterizar, voluntariamente, para não ficar caracterizado que o bebê ajudou o PT a comprar uma sede. Isso resolve o problema ou deveria ter tido uma discussão maior dentro do governo, alguma punição concreta ou o episódio se encerra? Esse episódio, evidente que, a mim me parece que deveria ter havido punições exemplares no alto escalão do Banco do Brasil, com toda a certeira. A gente devia ter demitido várias pessoas, no ato, me parece. Acho que o que ocorreu com o Banco do Brasil nesse episódio foi muito insuficiente. Claudio, vamos voltar aqui para a questão do financiamento, que você, se eu percebi, é contra, não acha que resolve como está proposto. Quer dizer, aliás, o financiamento calculado na proposta que tem em andamento no Congresso seria de 812 milhões de reais, calculando o voto, o valor do voto a 7 reais por eleitor. Já começa complicado, porque na eleição de 2002, esse valor foi de 8,06. agora, sem a alternativa do financiamento público, existe algum outro mecanismo, ou que mecanismos seriam possíveis de serem criados para conter um pouco essa presença avassaladora do dinheiro no processo eleitoral, principalmente no momento de refluxo das ideologias, dos programas, dos partidários. Primeiro, eu queria esclarecer que eu não sou necessariamente contrário pessoalmente ao financiamento público de campanha, não, eu só acho que, como em tudo na vida, as questões têm que ser discutidas à exaustão, a gente tem que discutir o máximo possível, eu acho que, se eu apenas disse que eu acho que a discussão sobre financiamento público não está sendo suficientemente discutida. Agora, existem muitas maneiras diferentes de financiar a campanha eleitoral. Por exemplo, você pode estimular a pequena doação, por exemplo, para cada real que é dado até um limite de 200 reais que o candidato recebe, ele recebe outro real. Então, isso estimula a pequena doação para reduzir o poder econômico na campanha. Isso se faz, por exemplo, na Costa Rica. É assim. Você recebe o estipêndio, o candidato que recebe uma certa quantia de dinheiro pequena de cada indivíduo, recebe outro tanto se não aceder a não ser equivalente. Há outras formas de financiamento público ou misto de campanha eleitoral que ajudam a mitigar problemas no atacado que podem acontecer. Os cientistas políticos é que conhecem esse assunto, eles podem dizer que não há... Você muda de país, anda de um país para outro, você encontrará sistemas de financiamento eleitoral distintos. O Cláudio, uma questão interessante é saber o seguinte, considerando o número de candidatos, o número de partidos que nós temos aqui no Brasil, afora, nos estados, quem que exerceria o controle da fiscalização desse dinheiro que é entregue aos partidos, de que forma isso poderia ser feito? Que instituição, que órgão, quem que teria condições para exercer esse tipo de controle para ver se aquilo lá está rezando de acordo com a questão? Hoje quem exerce esse controle é o Tribunal Superior Eleitoral e o TRE, e os TREs, são esses que exercem o controle. Quer dizer, desculpe, mas aí não exerce o controle, tem uma frase do ministro Paulo Grossar sobre essa conta apresentada lá no TRE que ele chama de beatificação do ilício. Não, eu acho que, veja, eu acho que não é possível, eu acho que esse argumento, esse tipo de argumento, que é todo obrangente de crítica a um poder inteiro é descabido. Quer dizer, você sempre poderá dizer isso a respeito de qualquer mecanismo de controle. Pode dizer, o Ministério Público, por exemplo, quem é que diz que o Ministério Público, como é que a gente tem alguma garantia de que o Ministério Público está fazendo o seu trabalho no atacado, de forma razoável, decente, sem desvios, etc. Como é que você sabe isso? Bom, eu diria o seguinte, que não apenas nesse caso, a sociedade não controla diretamente o Ministério Público, não é verdade, mesmo porque a informação sobre o Ministério Público é muito pequena, muito pequena, não se tem estatística sobre o Ministério Público, como não se tem sobre o Judiciário. Eu acho que isso aponta para a necessidade de, que eu tinha mencionado originalmente, que é a de haver o máximo de coleta de informação a respeito do funcionamento dos poderes e das repartições públicas de maneira geral e a sua disponibilidade à população. A população não é, naturalmente, cada indivíduo. Você coloca a informação à disposição de organizações da sociedade e a mídia, em especial, que poderão essas organizações e a mídia fazer a crítica do poder. É para isso que a informação serve. Ô, Cláudio, com o crescimento do terceiro setor no Brasil, tem ocorrido coisas importantes, como o trabalho da sua organização, por exemplo, mas tem havido também muito as organizações não-governamentais, fundações, que estão se tornando uma forma de burlar a lei de licitação. O Estado tem buscado contratos, convênios com essas organizações. O que você acha disso? De um lado, a questão da autonomia das ONGs. No início do programa, você falava, e as organizações não-governamentais têm um papel importante para criticar o Estado, para vigiar o Estado. Mas se elas estão recebendo dinheiro do Estado, fica difícil. E do ponto de vista da lei de licitação, da relação público-privada, o que você acha desse fenômeno? Eu acredito que o país passou por um processo excessivo de transferência de responsabilidades do Estado para, especialmente, para organizações não-governamentais. Isso aconteceu de forma excessiva. Programas sociais, em especial, foram passados para organizações não-governamentais, as quais são muito pouco visíveis. A regulação da organização não-governamental é muito frágil. E isso cria um problema, porque é evidente que os aventureiros, eles vão procurar as áreas em que a vida é mais fácil. E é uma ilusão imaginar que não vão procurar áreas das organizações não-governamentais, que vão. então eu acho que esse tipo de atividade que não se encaixa nem no setor privado, nem com representação sindical, nem ao Estado, que são as ONGs, precisariam ser mais regulamentadas. Precisariam sim, precisariam prestar mais contas. Agora, isso precisa ser feito com cuidado, porque a própria ideia de você ter, o próprio conceito de uma organização no governo mental implica a possibilidade de reunião de interesses que não estão expressos em outro lugar. Você precisa prestar atenção nisso, precisa resguardar essa liberdade de arregimentação e de reunião de pessoas e de interesses que não encontram expressão em outro lugar. Agora, repito, a festa da uva que está aqui no Brasil hoje em dia não é possível. Existem situações em que prefeituras contratam, se a licitação uma ONG e essa ONG por sua vez faz todas as contratações para aquela prefeitura. E essa ONG naturalmente pertence ao concunhado do primo, do amigo do prefeito. Então, esse tipo de situação é muito prejudicial e precisa ser corrigido, com certeza. Nem José Pereira de bairro de Santa Cecília aqui em São Paulo, que é contador, pergunta se há corrupção mesmo que disfarçada na imprensa no Brasil. E eu acrescento a pergunta de Maria Elisa Vasconcelos, advogada do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, também existe corrupção nas relações comerciais privadas, como por exemplo tem compradores de grandes empresas e companhias de seguro, mas a percepção dessa corrupção é menor. Não seria importante combater também essa corrupção generalizada na sociedade? posso pegar um gancho só? Claudio, percepção de corrupção não é corrupção, né? Não. Não. Porque o índice da transparência é de percepção de corrupção, né? É por isso que em Cuba tem menos percepção de corrupção. É, em Cuba tem menos corrupção do que no Brasil e não tem o preço mesmo. Segundo o ranking, né? Não dá para medir. Corrupção é feita de atos secretos. Portanto, não dá para medir. Ela se dá também em uma infinidade de dados. São milhões e milhões e milhões de atos que ocorrem ao longo de um ano, centenas de milhões e que podem potencialmente estar envolvendo corrupção. Então, não dá para medir isso. Dá para medir percepção. O que é que se acha a respeito de um país ou de uma instituição. E isso traz, naturalmente, muita incerteza a respeito do fenômeno em si. Pode chegar à conclusão que uma organização parece muito sujeitar à corrupção quando ela, de fato, não é. Muito bem. Tem esse tipo de risco. Agora, de maneira geral, as percepções elas acompanham as experiências. No início do programa se apresentaram alguns dados a respeito da perspectiva do setor privado com respeito à corrupção, que é uma pesquisa que nós realizamos todos os anos no Brasil. E a experiência das empresas no Brasil é bastante indicativa de um alto nível de corrupção, de experiência. Isso não é opinião. você teve que pagar a propina para... Ou você foi submetido a pedido de propina na arrecadação tributária, por exemplo? Então, tem lá uma porcentagem. O que é alto? Ah, esse tipo de pesquisa é muito importante fazer. Na verdade, o Estado deveria fazer isso, está certo? Para isso como o Brasil, tão grande é o Estado que tem que fazer. Não faz. Então, estamos aí nas mãos nossas, por exemplo, de fazer esse tipo de pesquisa. Bom, nós também fazemos pesquisa, juntamente, pesquisa com o setor privado, faz também pesquisa sobre fraude interna nas empresas, que é o que foi mencionado como corrupção interna nas empresas. A gente define, basicamente, corrupção na relação público-privada para delimitar melhor o termo. Mas, há uma um grau de atos ilícitos no interior e nas relações entre as empresas que é alto no Brasil também. Não é baixo. Então, as relações comerciais levam à possibilidade de um comprador, por exemplo, pagar uma propina, um vendedor, perdão, pagar uma propina ao comprador de uma outra empresa para vender o produto daquela empresa, que é a situação mais típica. Agora, Cláudio, só um pouquinho, só um pouquinho. A imprensa. A imprensa. Olha, eu não conheço estatísticas sobre isso feitas no Brasil. De vez em quando a gente ouve, a gente sabe de casos de jornalistas que eram, que são pagos ou que tiveram relações incestuosas com o poder, por exemplo. Se fala muito e se sente um pouco em determinadas áreas e redações, que há uma relação não muito clara entre repórteres, editores e determinado tipo de empresa, em certos setores da imprensa. Agora, eu acho que na chamada grande imprensa brasileira, que são poucos jornais, não são muitos jornais, são quatro, cinco jornais entre Rio e São Paulo e Brasil. Essa é a tal da grande imprensa brasileira. esse fenômeno não acontece nas áreas importantes do jornal. Eu acho muito improvável que isso aconteça. Agora, existe, sim, muita relação incestuosa entre a imprensa e o poder, especialmente nos estados mais pobres. No Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, nessas regiões, uma grande parte dos veículos de imprensa é possuído pelas oligarquias. No Sul e no Sudeste também, Cláudio. É, também, sim, muito bem, mas é que no Sul e no Sudeste, essas oligarquias são menos associadas ao exercício direto do poder do que acontece no Nordeste. São mais sofisticadas. São mais sofisticadas. Mas o efeito é o mesmo. Pois é, pode ser que o efeito seja o mesmo, mas a relação mais direta entre o dono do jornal e o governador ou o prefeito ou o que seja é mais clara no Nordeste e no Norte. Ô, Cláudio. Então, essa relação que é muito nítida, é o mesmo indivíduo que é dono do jornal e é governador. Essa relação faz com que a imprensa não tenha independência. Então, esse é um funcionamento corrupto da imprensa. Para não perder o gancho de... A pesquisa feita no setor privado brasileiro realizada em 2003 foi em um âmbito de colaboração entre a Crol Brasil e a Transparência Brasil. Essa Crol é aquela Crol que é citada no caso... No caso das telefônicas. É a mesma empresa. É a mesma empresa. É a mesma empresa. Aí, tudo bem. Não, veja, tudo bem em que sentido? Não, quero registrar aqui. É a mesma empresa. que chamou a atenção. É a mesma empresa. É uma empresa que tem uma série de atividades, diga-se, de passagem conhecida no mercado brasileiro. Não é uma empresa que caiu de paraquedas aqui, né? Não. Investigação. Mas a sua pergunta é, como é que nós nos sentimos tendo relação com a Crol? Essa pergunta? Sim. Bom, veja, o caso que foi noticiado na imprensa, ele não ele não configurou até agora um comportamento ilícito da empresa. Isso não foi configurado. O que houve foram alegações que apareceram na imprensa. O pessoal da Crol do Brasil diz que há o envolvimento no caso de espionagem entre Itália-Telecom e Brasil-Telecom, etc., e não foi conduzido pela Crol do Brasil, foi conduzido pela Crol italiana. Nós não temos nenhum motivo para, até agora, pelo menos, para considerar que a nossa relação com a Crol esteja ameaçada. O Clon, posso? O Clon, em que medida a baixa punição de corrupção no Brasil estimula ou contribui para a permanência dessa situação ou dessa percepção elevada da corrupção no Brasil? deixa eu pegar então só um gancho e acrescentar só essa informação. Recentemente, até em matéria do Globo, no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, dos candidatos, 20%, eles são, ou tem processo, ficha criminal ou estão já condenados em primeira instância. Como é que isso poderia resolver? Como é que isso poderia diminuir esse índice de candidatos? Na Baixada, esse índice já seria o dobro. Como é que isso poderia diminuir? São Paulo também. São Paulo também. famosos estão voltando. Se poderia diminuir o que o Rio fez o levantamento, mas se fizer, mas o TRE do Rio empugnou a candidatura. Tentou empugnar, depois recuou. Depois recuou. Porque não teria um embasamento jurídico para isso. Os ministros supremos não foram condenados. Pois é, isso é, bom, punição. É o argumento formal, está certo, de que o indivíduo ainda não foi punido por aquele ato sobre o qual ele é acusado. E, portanto, ele não pode ser punido por antecipação do processo eleitoral. O princípio da presunção da inocência. Os partidos poderiam bloquear. Os partidos poderiam bloquear, exatamente. Quer dizer, isso é um exemplo de uma situação em que a responsabilidade é fundamental dos partidos. Eu conversei com vários presidentes de partidos, eles alegam que como precisa de caixador, dinheiro, e falam assim, inclusive, o relator da reforma política, Ronaldo Caiado, deputado Ronaldo Caiado, ele falou que assim, o problema sim, porque chega numa cidade, uma pessoa, expressão dele, com mala preta, com caixa 2, com dinheiro para movimentar a campanha, o partido acaba aceitando da forma como está hoje, porque o dinheiro é necessário para a campanha. Aí ele alega, se tivesse financiamento público, isso resolveria, financiamento público exclusivo. Como é que seria a solução? Já que a gente aqui, eu no debate, a gente viu que financiamento público não seria uma solução para esse caso. Olha, não existem soluções acabadas para esse tipo de problema. Enfim, o candidato que se apresenta numa eleição, ele quer vencer a eleição. Esse é o fator predominante numa eleição. É a derrota do adversário. E vai buscar os recursos e os meios para vencer a eleição. Esse é o fato dominante em eleições. O processo político precisa incorporar antídotos contra isso. E, como o Cláudio mencionou, isso é a responsabilidade dos partidos fundamentalmente. Os partidos exercem bem essa responsabilidade, não exercem, como você acabou mesmo de argumentar. Os partidos acreditam que, a julgar, imaginando que aquilo que você ouviu é verdade, a que vale qualquer coisa. E estão aí para fazer qualquer negócio. O que é uma péssima, um péssimo cartão de visita para qualquer partido. É a renúncia à sua responsabilidade. Bruno Caetano, de Cidade de Neymar, aqui em São Paulo, que se apresenta como cientista político, pergunta se há alguma relação entre a percepção de corrupção e a confiança na democracia. Não. Não há correlação estatística entre esses dois números. Confiança em instituição também é medido. Aliás, com respeito a isso, vale observar que nós não estamos indo bem. Que não estamos indo bem. Existe uma instituição latino-americana chamada Latino Barômetro, que faz há quase duas décadas pesquisas e levantamentos sobre confiança em instituições. E, este ano, pela primeira vez na história do Latino Barômetro, uma maioria de 56% das pessoas declararam preferir governos autoritários, mas que funcionem, a governos democráticos ineficientes. Isso foi pela primeira vez. Sim, mas há uma outra pesquisa, só para botar um número para confundir um pouco a cabeça, que diz que a segunda instituição de maior confiabilidade depois da igreja são os noticiários de televisão. É verdade. Agora, outras ainda dizem que, depois da igreja, que está sempre lá em cima, a mídia não... São confiáveis, 65% acham que os noticiários são mais confiáveis do que partidos políticos, políticos de longe, partidos políticos, imprensa, jornais escritos, e assim por aí. Pois é. Então, nós temos que tomar certo cuidado. Exatamente, você tem que tomar cuidado a respeito desse tipo de percepção, porque nesse tipo de pesquisa, o que acontece? Quem responde é sujeito exclusivamente ao noticiário de televisão. Ele não é sujeito a outro tipo de noticiário, então não tem nenhum padrão de comparação. Eu acho que você tem um problema metodológico nesse tipo de levantamento ao não verificar qual é a experiência do indivíduo que está sendo... E o Sérgio Torres, para botar mais uma instituição na roda, Sérgio Torres, que é advogado e manda a sua pergunta por e-mail, diz o seguinte, o ministro do STJ foi aposentado na semana passada sob suspeita de movimento e atos de corrupção. Não lhe parece que o judiciário brasileiro está estimulando ao invés de combater a corrupção no Brasil? E ele pergunta, também não lhe parece que o poder legislativo precisa modernizar a legislação brasileira de combate à corrupção? São duas coisas diferentes. Uma, obviamente, essas corporações que preferem aposentar essas pessoas que são suspeitas de cometer atos de improbidade, como no caso do judiciário, isso não, isso só desserve a todos, desserve ao judiciário, desserve à comunidade, isso tudo aí é um mecanismo de escamoteação da verdade. A segunda parte, qual era? Era do estilo legislativo, precisaria modernizar a legislação. Não, é uma parte da legislação que precisa ser modernizada, com certeza, mas existe muita legislação de combate à corrupção, existe muita, muitos regulamentos. Eu queria pegar um gancho nessa pergunta, inclusive fazer, complementar, considerando esse alto nível de corrupção que nós assistimos aí na pesquisa, considerando que a pena mínima de corrupção aqui no Brasil é de um ano de reclusão que está sujeito a um milhão de benefícios. E, por outro lado, muitos penalistas dizem que do duplo caráter da pena, a de punição e ressocialização, nós temos que, não podemos ficar aí aumentando as penas à torto e à direito, mas sim se preocupar com a ressocialização. Mas, eu diria, o corrupto já não é uma pessoa perfeitamente integrada à sociedade, na maioria dos casos, que não precisa de ressocialização e só de punição. Então, a pergunta, não seria o caso de se aumentar a punição do corrupto no Brasil para coibir Eu não acredito que esse gênero de problema possa ser resolvido por aumento, pela punição. Eu acredito que a ineficiência trazida pela corrupção em específico só pode ser, de fato, combatida pela prevenção. A ocasião faz o ladrão, isso? A ocasião faz o ladrão. Quer dizer, não é o indivíduo que molda a sociedade, é a sociedade que molda o indivíduo. O ambiente que molda o indivíduo. Então, você precisa fazer com que a oportunidade de cometer o ato de corrupção seja reduzida, porque você está condenado a não detectar e muito menos processar indivíduos culpados ou, enfim, suspeitos de atos de corrupção. Está condenado. Quer dizer, é muito ineficiente basear um sistema de combate à corrupção na punição. É muito ineficiente. A forma de prevenção também já se mostrou absolutamente ineficiente até hoje, tanto que... Isso é absurdo. Você disse que... Não, de perdão, isso é absurdo. Você disse que não vale a pena vacinar o indivíduo. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que ao lado disso seria necessário também, porque a gente faz o seguinte, prever. Não estou dizendo que culpados não devem ser punidos. Não, então é isso que eu quero dizer. Você não pode basear o combate à corrupção na polícia. Mas é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer da dupla ação. Você faz todo o método de prevenção. Mas, mesmo assim, existem, como a gente sabe, corruptos profissionais que acabam lavando milhões aí no exterior e de uma forma ou de outra. Esse cara, que é pego, processado, acaba com um ano de pena. Que eu diria que é a mesma coisa que dá uma alfinetada no elefante. É muito mais eficiente para a justiça penal, eu sei disso, combatê-lo por lavagem de dinheiro nesse caso, e não, pela corrupção. Você combate pelo que der. Então, exato. Mas, então, não seria absolutamente que resolve para a justiça pegar um cara desse, fazer todo um processo dificultoso de provas para, no fim, ele ficar com um ano, ter sursi, ter tudo e... e dar risada na justiça. O que importa é punir o indivíduo que participou daquele ato, não é? Muito bem. Mas com que tipo de punição? Não importa. Não importa. O problema não é moral. Aí que está. Se você diz importa, sim, por quê? Então, você tem um ponto de vista que é moral. Você não está preocupado em reduzir o problema da corrupção, você está preocupado com o moral da situação, o que é outra preocupação. Esse mesmo indivíduo vai voltar a reincidir na corrupção se a punição não for eficiente? Veja, o que importa é que a quantidade de atos de corrupção e os recursos que a sociedade desperdiça com isso sejam cada vez menores. É isso que interessa. Não interessa a ninguém, interessa a algum, não é que a ninguém, tem gente que acha assim. Mas o objetivo de se reduzir a corrupção em qualquer ambiente, em qualquer país, não deve ser o de punir culpados, deve ser o de melhorar a alocação dos recursos da sociedade. Para que o desenvolvimento possa se dar melhor, para que os programas sociais possam ser mais eficientes, é para isso que serve. E nesse sentido, Cláudio, volta a pergunta que já foi feita aqui a você, você acha que melhorou a situação no país ou piorou? Desde quanto? Desde... Desde 85, desde que a gente tem democracia. Eu acredito que a quantidade de informação que passa pela sociedade aumentou muito. Você melhorou a cobertura da imprensa? Eu acho que melhorou sim. Eu acho que há muitos mais casos em que os processos são mais transparentes, são mais visíveis, em que a ineficiência é mais facilmente detectada. Eu acho que há, mesmo na quantidade de casos que são punidos no mundo político, aumentou muito. Muitos prefeitos são caçados, muitos prefeitos são processados por, seja por investigações do Ministério Público. E qual foi o motor dessa melhoria? O Tribunal de Contas, alguns Tribunais de Contas, não todos, o Tribunal de Contas da União com certeza, leva a... traz à luz muito mais casos e muito mais circunstâncias do que trazia antes, induz modificações nos processos administrativos das três esferas com mais frequência. Acho que sim. Como é que eu comparo isso com a quantidade de oportunidades que se criam? Eu não sei. Cláudio... Não sei se se criaram novas oportunidades. Pela sua observação comparativa com outros países, que é sempre para a gente ter uma noção do processo pelo qual a gente passou de 1985 para cá, como disse o Macum, com a volta da democracia, você diria que o processo de recuperação das instituições e de cobrança de responsabilidade, de melhora, porque houve uma melhora, pelo menos a gente sabe mal é mal o que está acontecendo, você diria que esse processo tem sido lento ou mais ou menos na velocidade em que ele ocorre em outros países do terceiro mundo como o Brasil? E só para completar, você acha que esse processo demora quanto tempo para ficar num padrão aceitável? Ah, gerações. Demora gerações. Não é... Eu acho que é alguma coisa que se dá em acréscimos pequenos, pequenas vitórias que se dão em uma quantidade grande... Você acha que no Brasil esse período foi mais lento do que nos outros países aí, de vinhos, comparáveis? Quer dizer, tem um tema que nos é caro a ambos, que é o acesso à informação. Se a gente comparar o Brasil com países de nível de renda per capita semelhante, o Brasil está muitos furos acima em termos da informação que o Estado fornece à sociedade. O Estado de maneira geral, com grandes disparidades regionais, com grandes disparidades de poderes, mas se você procurar a informação sobre o Estado argentino, por exemplo... O Paraguai. Difícil, difícil. O Paraguai está abaixo do Brasil em termos de renda per capita, muito abaixo. Nos países da América Latina, de maneira geral, a informação que o Estado provoca é muito baixa. Mesmo o México certamente não tem essa transparência. O México tem bastante, mas não tem com... A quantidade é muito menor. O México tem uma lei agora. Tem uma lei agora que... Mas se você for procurar estatísticas sobre o México, você vai encontrar com muito menos abundância do que encontra no Brasil. Agora, a África, então, é uma terra arrasada, não tem nada, absolutamente. Aí a capacidade de produzir indicadores também. Exatamente. Mas para que você precisa dos dados? Para produzir os indicadores. Agora, o Brasil está parecido, semelhante, de alguma forma, a países ricos? Não, com certeza. Agora, eu diria que esse processo de melhoria nas condições de visibilidade do Estado, ele, em algumas circunstâncias, pode se dar aos saltos. Pode se dar aos saltos. Eu vou tomar como exemplo o judiciário, tá bom? Eu vou dar um exemplo de como é que as preocupações com o poder podem ser equivocadas. Por que o judiciário brasileiro é opaco? Ele é... O que quer dizer isso, exatamente? Vamos olhar para a reforma do judiciário e ver o que é que se disse a respeito do seu controle externo. Então, puseram lá um controle externo que é formado por magistrados, por indivíduos do... por procuradores e por advogados. Onde externo esse controle não tem nada. São todas categorias que têm conflito de interesse patente e que não podem exercer controle sobre o judiciário. O que é controle externo do judiciário? É o controle exercido pela sociedade. Como é que se pode exercer o controle da sociedade? Essa é a questão. Ah, se o judiciário coligir informação a respeito do seu desempenho e colocar à disposição... Mas você não acabou de dizer que a própria Câmara dos Deputados e o Senado também esconde os dados? Sim, mas não deveria. O judiciário não esconde os dados. Mas é claro que sim. Eu quero saber esconde se como o Ministério Público não apresenta os seus dados. Que dados eu estou interessado em saber? Não são os dados que vocês, promotores ou que os juízes querem apresentar. São dados do seguinte tipo. comparação entre tempos de tramitação de processo entre várias. A análise de sentença de juízes para que se possa verificar qual é a probabilidade de juizar estar vendendo suas sentenças. Mas, pera porra, também exercício da judicatura não é matemática. Aí a gente tem que... Nós estamos falando de exercício do direito humano. Estatísticas que se fazem... Estatística. Mas a estatística não pode ser matemática. Estatística é matemática, sim. A estatística não pode ser para a ciência humana colhida no podinômio do Poder Judiciário dessa forma. Eu acho, porque cada juiz tem uma forma de interpretar a lei porque senão eles vão pegar toda a solução e colocar no computador. Você é contra coligir-se estatísticas sobre os poderes? Você é contra declarando que é contra fazer isso? Não, eu não estou dizendo que dessa forma... Muito bem. Então, se você não é contra fazer isso... Não, eu estou dizendo que dessa forma não é possível ser feito. Não é possível por quê? Porque cada juiz, exatamente o que eu estou querendo dizer, cada juiz interpreta a lei para aquele caso e dá uma sentença para aquele caso. Sim, mas você é contra que se faça análise dessas sentenças? É possível comparar estatisticamente o que um juiz julgou no caso. No agregado, muda, né? No agregado é outra coisa. Não é possível você dizer assim, quantas sentenças em caso de roubo esse juiz deu, o outro juiz deu, porque cada caso é um caso. Não dá para... Não, cada caso é um caso, mas os vários casos são o agregado. É o judiciário que não pode assinar. Basta qualquer estagiário que o jornalismo faz. Quer dizer, é claro que você pode fazer, se faz, isso se faz sistematicamente no mundo todo. No mundo desenvolvido isso se faz. Se você procurar os sítios da internet na Inglaterra, do judiciário, na Inglaterra, na Alemanha, na Áustria, você vai encontrar dados estatísticos a respeito do desempenho do judiciário, porque é isso que interessa. É isso que interessa. Eu quero saber, se você diz que o judiciário é ineficiente... O que você chama de desempenho do judiciário? É isso que eu não entendi. É isso aí. Eu quero saber por que motivo que há... Por que o judiciário é inacessível aos pobres no Brasil? Tem um exemplo até muito claro. Porque é muito lento, porque o processo judicial exige... Não, peraí, desculpe, não me interro. Ele exige do litigante intervenções constantes junto ao poder judicial, ao poder judiciário, e isso tem custo. Está certo? Então, os ricos podem pagar, os pobres não podem pagar. Os grandes corruptos podem pagar e o Estado tem menos condições, por exemplo, vocês e o Ministério Público, de combater isso no judiciário. Se o processo fosse mais lento, perdão, mais curto, a eficiência do judiciário aumentaria. Eficiência é quantidade de casos por unidade de tempo. Chama-se, é definido, assim. Número de casos por unidade de tempo. Você mede isso? Muito claro isso. No Supremo, deixa eu só dar uma comparação que eu acho interessante aqui para o debate. O Supremo, ele divulga anualmente o número de processos como um todo julgado e dá média por ministro do Supremo. Mas eles não individualizam o número, por exemplo, o ministro Obim, quantas ações ela relatou. O ministro Marco Aurélio, quantas. E essa comparação eles não fornecem. Isso é interessante. Claro, tem que fornecer. Agora, a Justiça Federal, na esfera federal, a Justiça é muito mais organizada do que as Justiças Estaduais em que, imagina, como é que é. Essa Justiça aí não é apenas opaca, ela é praticamente invisível. Você não tem informação sobre esse desempenho do Judiciário, portanto, você não pode fazer julgamentos. Julgamento que a sociedade tem que fazer sim. E só pode fazer a partir de dados objetivos sim senhor. Porque se não, fica essa conversinha de advogado que só vocês podem falar sobre vocês mesmos. isso é que é intolerável. Não é possível aceitar. Não é possível aceitar que só vocês falem de vocês mesmos. Isso não dá para aceitar. Eu só quero fazer uma pequena observação. O andamento do processo, a gente está sujeito, tanto promotor como juiz, à lei. Então, se a lei estabelece tantas etapas, nós temos que... E só vocês compreendem a lei? Nós, aqui, ele, aqui, o Gerson, o Maurício, não compreendem a lei, não podem entender nada a respeito do que acontece no Judiciário. É isso que você está dizendo. Não, não estou dizendo isso. Claro que você está dizendo que a informação é inacessível, deve ser mantida inacessível. não estou dizendo isso. Se o Judiciário tem uma certa lentidão na tramitação dos processos, é porque a lei estabelece prazo, você pode dizer isso tudo de todas as instituições que você, há alguns minutos atrás, estava verberando. Pode dizer que o procedimento que acontece na agência reguladora de eletricidade, ou seja, do que for, acontece daquela forma porque a lei assim diz e assim é a regra. É isso que você está dizendo. Ué, mas não é o óbvio? Não, não é o óbvio. Se a lei estabelece determinados trâmites, nós temos que cumprir aqueles trâmites e isso demanda um certo período de tempo para ser cumprido. Quer dizer, quantos processos tem a sua... tem peças perdidas numa vara criminal? Bom, cada vara trabalha de uma forma que não é possível. Não é possível porque não existe mecanismo uniformizado, não existe norma administrativa, não existe no judiciário a obrigatoriedade de se obedecer a padrões iguais de processo administrativo, não existe. Então, cada juiz faz lá como quer, cada vara faz lá como quer. Quer dizer, isso aí é o caos e você não pode ter nenhum processo administrativo, estou falando da administração da justiça, não pode ter nenhum processo administrativo eficiente dessa forma, não pode, na cabeça do juiz da vara, não sei o quê, faz de um jeito, na cabeça do juiz da vara, não sei qual outra, faz de outro jeito. Isso aí é ridículo. Isso é uma coisa completamente ineficiente, não pode funcionar assim. E não tem nada de lei aí. Eu não acredito também que seja só a lei porque tem varas que a coisa funciona bem, tem regiões que funcionam melhor do que a outra, quer dizer, não é uma questão só da lei, é questão de eficácia. Não, mas de acordo com o argumento dele, está na cabeça do juiz. Eu só queria lembrar o seguinte, nós vamos acabar transformando isso em uma discussão sobre o judiciário, que é apenas um personagem dessa história. Eu acho só que, se a gente estivesse falando aqui de medicina e de tramitações de procedimentos hospitalares dentro do SUS, valeria a mesma regra. Quanto mais informação, melhoram. Cláudio, Paulo Sérgio Mendes de Faria, do bairro de Butantan, aqui de São Paulo, pergunta como é que a Transparência Brasil atua no combate à corrupção e como é que o cidadão comum pode participar dessa atuação. E Ronaldo Cardoso, de São João Clímaco, bairro aqui de São Paulo, comerciário, pergunta se a entidade tem algum projeto de caráter educacional para que no futuro a percepção da sociedade melhore e a corrupção diminua. Bom, nós não temos nenhum programa educacional porque nunca tivemos oportunidade de fazer isso e também não somos muito simpáticos à ideia de que a corrupção se combata por educação. Se a corrupção se combatesse por exortações contra ela, ela não existiria porque isso não falta. Está certo? Nós achamos que isso seja muito eficaz para atingir a finalidade pretendida. Isso me leva a responder a resposta à primeira pergunta. Como é que nós atuamos? Nós, basicamente, nós procuramos atuar em alguns processos que consideramos prioritários na relação entre o Estado e a sociedade. eleições, financiamento eleitoral. Nós trabalhamos, fizemos as primeiras pesquisas no Brasil sobre compra de votos para iluminar esse problema, tentar começar a iluminar. é um problema difícil de estudar. Desculpe, eu te fazer um parênteses. Aparece na tua pesquisa, na tua pesquisa, Transparência Brasil, um percentual de, se não me falha a memória, de 6% na eleição de 2000 e 3% na eleição de 2002. Vocês mesmos nos alertam para o fato de que são eleições diferentes, não adianta festejar essa redução por 100%. Mas eu queria entender o seguinte, como é que foi feita essa pesquisa? É a pessoa que disse, é uma pesquisa de opinião que o cara disse, ah, eu fui comprado? Não, a pergunta é a seguinte, você foi sujeito à oferta de compra de votos, do seu voto? Alguém lhe ofereceu dinheiro ou bens pela compra do seu voto? No ano de 2000, nós fizemos a pergunta somente com dinheiro. Alguém ofereceu dinheiro pelo seu voto? E aí as pessoas responderam sim, não. Nós não perguntamos se ele vendeu o voto. Venda de voto é um crime, está certo? Não pode, se você perguntar isso para as pessoas, a probabilidade de obter uma resposta não veraz é muito grande. O que nós perguntamos é se ele recebeu a oferta. Esse número ele é preocupante, está certo? Nas regiões norte, centro e oeste chega a 12%, que é o dobro da média nacional, e menos na região sudeste. Mas estranhamente tem características do tipo, tem pequeno e grande município, tem todas as faixas de renda, todas as faixas de educação. A vulnerabilidade à compra de votos não parece ser distinguir entre tamanho de município, entre etc., o que você disse. O grande diferencial é a idade. Quanto mais jovem o eleitor, mais ele é submetido. Escolaridade, não. Escolaridade, muito pouco. Quer dizer, escolaridade tem uma curva assim. O eleitorado com menor escolaridade não é o mais vulnerável. O mais vulnerável são os níveis médios, de ginásio incompleto a colegial completo. Esse é o mais... E o mais jovem. Nós fizemos uma pesquisa no ano passado na cidade de Campinas em que perguntamos você venderia o seu voto? E 19% das pessoas disseram que sim. 19. Diferentes quantias, né? No total votava 19. E desses 19% que disseram que venderiam o voto, 55% disseram que não votariam no cara que comprou o voto. Além disso, desses 19%, a maior porcentagem era de eleitores entre 16 e 24 anos. 31%. O que está acontecendo com a tolerância em relação ao bloco anterior? A gente falou um pouco sobre acesso à informação. 20%. O PT, durante a oposição, um instrumento poderoso do PT era a busca ao CIAF, que é um sistema que você faz um acompanhamento financeiro do gasto público, como é que o governo está gastando, a União está gastando. Pois bem, recentemente, o PT, o PT não, o governo federal, o integrante do governo, queriam restringir o acesso a essa senha, a senha para deputados, parlamentares, que continuam fiscalizando o acesso a esses gastos. Como é que você avalia essa posição nova do PT quando chega ao governo? Nada como um dia atrás do outro. Quer dizer, é completamente contraditório, é um absurdo isso. Esses dados deveriam estar acessíveis a todo mundo, em primeiro lugar. E restringir o acesso é completamente absurdo. Não faz sentido nenhum. Enfim, eu não tenho como explicar, tenho que perguntar para eles como é que eles têm esse tipo de atitude. Claro, o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria saber se você é otimista com o cenário brasileiro dessas eleições. Você acha que elas serão, de alguma forma, melhor, terão melhor desempenho, menos compra de votos e, principalmente, menos corrupção? Não sei. A gente vai fazer pesquisa sobre compra de votos depois das eleições e ver o que acontece. Eu acho que não é possível ser nem otimista nem pessimista, está certo? Eu acho que o otimismo ou o pessimismo precisa se basear em informações concretas a respeito dos fenômenos. Nesse caso, que é o que nos reúne aqui hoje, os fenômenos são muito escondidos. É difícil fazer a equilatação no curto prazo. Mas a pesquisa que vocês têm sobre os financiados, quer dizer, quem deu dinheiro para os deputados eleitos e não eleitos, governadores, candidatos a presidente e deputados estaduais também, perdão, estaduais não, né? Estaduais e governadores e senadores também. Governadores e senadores, faltavam senadores, exatamente. Ela indica que muitas empresas pulverizam os seus recursos. Dá um pouco para... acende uma vela para Deus e outra para o diálogo. Certo. Isso, você acha que há o que se descobrir além disso? Com certeza, não é por convicção ideológica que essas empresas financiam esses candidatos, né? Eu diria que esse padrão, esse comportamento de financiamento revela, é bem revelador das intenções de quem financia. Quer dizer, aposta em vários, em várias... Suas fichas em várias... Suas fichas em diferentes... Números. Números, né? Agora, por outro lado, esse fenômeno reduziu-se. Ele era mais acentuado no passado. Quem se comporta dessa maneira são algumas... As grandes empreiteiras muitas vezes comportam assim, mas isso está quase limitado a isso. Bancos também fazem isso. Ok. Cláudio, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, é você que está em casa e nós estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até sim.